Vocês que nos acompanham, eu estou aqui no Alagado, no Rio Bonito e comigo está o Celso Júnior. Boa tarde, Celso. Fala, Jorge. Boa tarde para você. Aqui é uma das belezas que nós temos na nossa região de Laranjeira do Sul. Este é o Alagado, da usina hidrelétrica Salto Santiago. Muito bem. O Alagado há muitos anos, Jorge, não fica na condição que está. Com a chuva que estamos tendo nos últimos dias, conversaram agora há pouco com o morador, mais de oito anos que a água não chegava nessa condição que está hoje. O Alagado secou muito. Aqui onde o Jorge está mostrando, essa preta toda aqui, as pessoas andavam fazendo rali aí com carros, com motos. Ficou apenas um córrego com o período de estiagem que nós tivemos nos últimos anos. Muito bem. Aqui é município de Rio Bonito e do Iguaçu. E o Alagado atinge vários municípios. Ele tem Alagado, é o mesmo lago, mas ele vai a Porto Barreiro, vai a Virmonde, vai a Candói, vai a Saudade do Iguaçu. Atinge muitos municípios aqui na nossa região de Laranjeira do Sul. Este local onde nós estamos é o Alagado de Rio Bonito e do Iguaçu. Está certo. E isso aqui é do Rio e do Iguaçu, não é? Isso, exatamente. Nós dependemos, para que esteja nesta condição, que as águas, especialmente na região de Curitiba, lá na região de União da Vitória, tenha bastante chuva para que o Rio Iguaçu é quem alimenta o Alagado. Outro detalhe, nós temos, por exemplo, para frente daqui do Alagado, nós temos outra usina, que é de Salto Segredo, que é a usina, melhor dizendo, Salto Osório, que é a usina de Quedas do Iguaçu, que ela permanece sempre cheia. O nosso Alagado aqui de Rio Bonito e Iguaçu, ele é um lago mediador. Então, precisou de água lá em Quedas, é liberado a água aqui do nosso Alagado de Rio Bonito e Iguaçu. Por isso que, muitas vezes, ele acaba ficando em condições de água bastante baixas e com muita seca. Está certo, Salto. Muito bonito mesmo. Isso aqui, para os municípios que têm esse Alagado, eles recebem um... Royates. Royates, não é? Royates, é. Existe, há muitos anos atrás, foi muito importante, continua sendo, mas gerou também muita disputa judicial entre os próprios municípios. Então, muito período, muito tempo, esse dinheiro acabou ficando retido pela justiça. Mas os municípios, sim, usufruíram, sim, dos Royates, que são... Oriundos daqui do Salto Santiago. Está certo, Salto. Todos os municípios, na verdade, que são atingidos pelo Alagado, que foram atingidos pelo Alagado... Eu diria que é beneficiado, não é, Salto? Com certeza, com certeza. É uma pena que, no nosso caso, o Alagado não permanece sempre dessa forma. Mas aqui, como vocês podem ver, o Jorge está mostrando as imagens, nós temos muitas casas, né, belas casas. Olha lá, vou puxar aqui. Nós temos algumas mansões aqui, né, na região do lago. Nós estamos, na verdade, aqui no início do Alagado. Onde o Jorge vai mostrar aqui para frente, para a nossa direita, lá é uma ilha. Aqui, o Alagado permanece em torno, próximo da ilha, nós temos a Prainha, que é uma região pública. E em todo o lago, ele é marjado por casas. Todo o lago, são marjados por casas de veraneio. E em alguns casos, algumas pessoas residem aqui no Alagado. Inclusive, pessoas de outras cidades que se aposentaram e fizeram a opção de morar aqui no Alagado. Muito bem. Mais alguma coisa que eu queria acrescentar, Salto? É, na verdade, que o sol apareceu, né? Estamos curtindo sol, muita chuva também aqui na região do Laranjeiro do Sul. E uma previsão de tempo bom, que nós vamos poder aproveitar. Nós estaremos aqui com a casa de férias, com a família, aproveitando aí até domingo o Alagado e Rio Bonito e Iguaçu. Valeu? Forte abraço. Obrigado.